Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui o Faleu Muka trazendo para você mais um vídeo da nossa série de Forza Horizon 5. Já é o quinto episódio, lembrando que eu vou deixar na descrição todos os episódios. Se você é novo no canal, já se inscreva. Se você já está acompanhando esse conteúdo, deixa o like, manda um salve nos comentários também para gerar engajamento, beleza? Eu já estou começando aqui na feira de carros porque eu quero comprar um Golf. O pessoal comentou que vai ter um evento de carros hatch moderno, então eu já vou pegar aqui esse Golf por R$ 42.000. Cara, para mim o Golfão tem que ser brancão, né? Eu vou aproveitar e dar uma aprimorada nele também. Beleza, o nosso Golfão está pronto aqui. Eu coloquei um para-choque do Forza, coloquei uma roda aqui da BBS, reduziu o peso dele, coloquei um freio de corrida e algumas peças no motor. Ah, deixa eu ver aqui, mano. O que tem para a gente fazer aqui? Cara, vamos fazer esse evento aqui de japoneses classe A. Eu espero que eu tenha algum carro, né? Parece que sim. Vamos lá, eu vou cortar direto para lá, para não perder muito tempo, né? Deixa eu acelerar um pouquinho esse carro aqui para eu sentir um pouco ele. Acho que não vai ser desse carro aqui, né? Porque esse carro aqui não é japonês, é alemão. Então vamos para lá. Estamos chegando aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Eu acho que vai ser evento de rally, né? Porque eu estou no meio da terra aqui. Quando você apareceu no Horizon, eu tenho que admitir que não imaginava vê-lo indo tão longe. Ainda bem que estava errada. Os Skys não vão deixar você entrar nesse evento, a não ser que escolha um carro diferente. Ah, tá. Esse evento aqui é classe A, né? Ah, não. Então eu vou ter que ir com o meu Supra. Ei, pode me dizer qual desses pedais é o freio? Deixa para lá. Quem precisa de freios... Deixa para lá. Quem precisa de freios... Beleza, vamos lá. Este jogo é a segunda marcha aqui, velho. Adiantei muito rápido a segunda. Cara, realmente, o jogo está com um gráfico muito bom, melhorado. Eu até vi o pessoal comentando aí nos últimos vídeos que tem dois modos aqui nesse Xbox Série S. Eu não sei como é que é no Xbox Série X. Nossa, que pista é essa, velho? Tem o modo FPS, que é o modo desempenho, e tem o modo de gráfico, que é esse que eu estou jogando aqui. Será que no Xbox Série X... Deve ter só um modo, né? Que é o modo gráfico e FPS junto, né? Porque ele é muito forte. Muito top, mano. E eu estava vendo o Igão testando aí o emulador de 360, ainda não está legal, né? Eu vi alguns bugs de textura e tal. Eu acho que vai demorar um pouco ainda para a gente ter a oportunidade de jogar nessa qualidade aqui num Xbox... no PC, né, no caso, com emulador. Vai demorar um pouco. Agora eu vou me concentrar aqui, porque, cara, eu estou para cair da cadeira aqui, velho, junto com esse carro. Mano do céu, olha o carro, olha o estado. Para vencer essa corrida aqui, velho. Moço, é muito difícil, mano. Não é fácil igual a campanha do Horizon 5, não. Você continua a me surpreender. Positivamente, quero dizer. Eu e os caras temos umas novas corridas no estacionamento de Carson. Se você gosta do jogo, saiba o que fazer. Vai lá. Eu acho que já liberou todas, né? Todas as corridas de rua. Depois a gente vai lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma corrida aqui perto de onde eu estou. A gente tem aqui, eu acho que essa aqui que é a do golfão, né? Não, nessa não. Tem uma corrida aqui que dá para correr com o golfe. Eu acho que é essa aqui, cara. E a gente está próximo dela. Beleza, vamos lá, vamos lá. Cara, é muito top. Será que o Horizon 2, os desenvolvedores deram esse detalhamento, né? Esse cuidado que teve aqui com o gráfico e tal para a nova geração? Eu não vi ninguém comentar isso. Nem do Horizon 1 também. Não vi ninguém comentando isso. Será que melhorou lá também? Estou doido para ir para lá, velho. A gente está quase, né? Já estamos praticamente na metade da série. Após 400 metros, vire à direita. Cara, eu fui ver a gameplay dos meninos que fizeram no Xbox 360. Cara, evoluiu muito, né? Questão de gráfico. Que até o painel do carro aqui, se você observar, é mais claro, né? Eu vi até o Igão reclamando que no 360 era mais escuro. Aqui deu uma melhorada boa, mano. Gostei muito disso. Vamos ver como é que vai estar lá no Horizon 2. Qualquer coisa, eu faço uma série, o próximo episódio, só no modo desempenho para a gente ver como que vai ser, né? Eu posso fazer isso na próxima, tá? Eu estou com medo de perder meu save, né, cara? Porque perder o save aqui lascou, né? Tem que começar tudo de novo. Beleza, chegamos aqui. Uou, você está muito perto da próxima pulseira. Mas não fique se achando. Continue focado e busque a vitória. Ah, beleza. Vamos poder correr com o nosso golfão. Sabe, é... Se você estiver nervoso demais, é só sair na primeira curva. Eu te dou até um empurrãozinho, se precisar. Não, repara o tanto que está limpo, né? Limpinho, cara. Pouca saturação, né? Ixi! Presta atenção na corrida, rapaz. Cara, você percebeu também que esse jogo, ele não tem aquela pegada politicamente correta, né? Os personagens aqui, eles... Eles não tem papo na língua não, velho. Os caras falam mesmo. Vamos lá. Olha, eu podia ter pego um... É... Vou comprar ainda o... Como é que é o nome daquele Subaru? O WRX, eu acho, né? Então, levei uma porrada ali que não deu nem pra... É, perdeu velocidade. Eu vou comprar ele pra gente fazer esses eventos aqui. Eu estou vendo que está rolando os eventos na terra, né? E tem que ser AWD, velho. Eu passei mal com o Toyota Supra. Vamos lá. Estou vendo que a estrada aqui, ela é um pouco... Uma estrada que está meio... Um pouco suja, né? Misturado com essa parte de terra aqui. Eu vi também que eles tiraram, né? Aquele mato de concreto. Que eu chamo de titânio. Vou buscar logo, velho. Ai, três voltinhas. Tem mais uma volta pra me buscar. Estou em quinto. Ixi, o primeirão está longe, viu? Vamos concentrar aqui pra gente ver se consegue acompanhar. Ah, eu estou vendo aqui que o carro do evento é o gulfão, né, mano? Eu achei engraçado, porque o meu carro, parece que ele tinha apagado ali. Ficou sem barulho do motor, depois voltou de novo. Da hora isso aí. O Horizon 5 também tem. Por causa do freio ABS desligado. Pô, o vermelhão parece que é mais bonito, né? Acho que eu estou acostumado. Parece que aqui no Brasil, pelo menos aqui em Goiânia, eu só vejo o gulfo branco. O pessoal adora carro branco, cara. Acho que eu me acostumei. Eu acho que o vermelhão seria melhor do que esse branco aqui, mas está de boa. Deveria estar com o servidor funcionando, né? Eu vi que eu entrei no modo online e o servidor não estava funcionando, né? Mas, tipo assim, tem a opção de convidar alguém pra jogar. Então, eu não entendi muito bem, mas parece que a gente pode convidar o amigo pra jogar, né? Deixei nos comentários se você sabe algo a respeito. E a gente poderia ver e reunir a galera que tem o Forza Horizon 1, depois que eu terminar a série aqui. A gente marcar de fazer uns rolês aqui, fazer algumas corridas. Mas não pode ficar cegando na parede, né? Porque aqui tem como, né? Aí, a partir do Forza Horizon 4, não tem como. Tem as punição, que não funcionam muito bem, mas eu gosto. Eu gosto delas. Outro resultado fantástico. Você está se aperfeiçoando. Temos um evento aqui perto. Ah, é classe C. Será que eu tenho? Eu vou olhar lá, porque às vezes eu tenho um carro, né? A gente já está aqui. Vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda. Você chegou ao seu... Você está se mostrando uma promessa real. Continue chegando ao pódio e logo terá sua pulseira rosa. Do que a garota disse? Você fica tão bonitinho de muletas. Bem, meninas, eu não vou decepcioná-las. Essa frase que ele falou aí, eu não entendi, não. Uai. Esse cara é comédia demais. Vamos lá, vamos lá. Esse carro meu aqui está com uma configuração bacana. Eu gostei da manobra dele. Só não posso ser atrapalhado aqui pelos... Pessoal aqui... Ih, olha lá, olha lá. Ah, mano. Não faz isso não que fica easy. Opa, opa. Vai. Ih... Ah, velho. Lembro dessa corrida aqui no online. É daquele mesmo jeito lá que aconteceu. Pô, eu freio o carro, velho. O cara não parou. Aí, o cara... Entendi. Ah, velho. Já era, pô. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos embora. Segue o jogo. Ah, velho. Vamos lá. Vamos lá. Mano, era cada porradaria, velho. Ó, aquele assalto ali é mais novo do que esse, né? É isso que eu queria dizer. Tem uma diferença aqui de terreno. O mais velho do que o outro. Esse aqui parece que é... Sei lá, parece que ele foi... Como é que fala? Eu não sei, cara, como é que fala quando o pessoal vai reformar o assalto. É remapeado o que fala? Sei não, hein? Vamos embora. Tô pensando aqui no nome, não presta atenção na corrida. Fico arrebentando o carro. Olha o pedaço dos carros do pessoal aí no chão. Aqui sai tudo, mano. Dependendo da porrada aqui. A porrada mais sorte que tem é quando ela quebra o... Até o vidro aqui atrás. Ela quebra. Eu acho que é a pancada mais sorte que tem do jogo. Bom, você realmente conseguiu fazer milagre. Você é um cara determinado. Tem uma pulseira rosa na central da corrida com seu nome nela. Vejo você lá. Ei, eu não tentei de verdade ali atrás. Que tal nós tentarmos de novo? Só eu e você. Eu te dou meu carro se você me vencer. Olha, até que foi rápido, hein? Pra gente liberar esse aqui. O rivalzão. Deixa eu ver. Ah, a gente tem um evento de exibição aqui. Vamos fazer ele antes de ir pra lá. Faça o retorno quando for seguro. Ó, tem uma plaquinha ali pra me quebrar. É, talvez a gente vá... Vamos fazendo as corridas aqui. Né? Pra gente ir adiantando. Vamos focar primeiro aqui nos objetivos aqui. Pra gente não deixar muita coisa pra trás, né? Vamos lá. Vamos buscar esse evento de exibição. Beleza. Olha, essas placas eu acho que não quebrava não, hein? Você quer saber por que nós chamamos de exibições? Experimente pra entender. Mostre quem é o melhor e ganhará o carro. Eu não acredito que vai dar o corvete que eu tinha comprado, mano. Caraca, velho. Eu comprei esse corvete aqui, Forza. Pelo amor de Deus. Nossa, não dá nada não. Vambora. Olha, engraçado, hein? Porque... Eu tava vendo... Alguns vídeos e esse... Olha só, diminuiu muito a saturação, hein? O bom do cab manual, né? Que você pode dar... Uma reduzida aqui. O carro vai... Puxa com força, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Vixe, o helicóptero tá rápido. O carrinho é grudado, hein? Pô, velho, será que tem como vender esse carro? Eu já tenho um, pô. Vai, né? Cara, que paisagem, hein? Muito bonito. Tô impressionado, cara. Pô, podia fazer um... É remaster que fala, né? Podia fazer, velho. Esse jogo aqui merece, mano. Acho que ele é meio politicamente incorreto. Pros tempos atuais. Porque os personagens desse jogo aqui... Principalmente esse da pulseira. Acho que é a pulseira azul, né? Ele é meio... Eles tiram onda com o player, velho. Bora, 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 bora. É, eu acho que ele deu uma aliviada, né? Ele tava bem rápido. Não apenas os fãs, mas também o patrocinador ama você. Te darão o carro como prêmio. Ah, deixa eu ver. Ó, mano, vamos fazer essa corrida aqui, já que a gente tá aqui perto. Classe B. Bora lá, bora lá. Gostei o golfão ali na... Na parede. Vire à esquerda. Após 400 metros, você chegará ao seu destino. Olha uma área de velocidade aqui, ó. Top. Caraca, velho. Eu já tinha isso aqui. No Horizon 1 eu tinha esquecido, mano. Vamos lá, vamos ver que evento é esse aqui. Eu amo esse momento. A adrenalina é a minha droga favorita. Não, vocês repararam o jeito que esse cara fala? Meu amigo. Ele é pesadão, esse cara, viu? Olha, esse cara aqui freando aqui do nada. Como assim? Ih! Opa! Que isso, velho? Esse aqui é o modo online. Essas corridas aqui, eu lembro delas no modo online, porque eu tomava muita porrada. Um carrinho que eu gostava muito de andar nesse jogo aqui, era aquele Audi... Eu acho que é o A3. Não, o Audi TT, mano. O Audi TT, o branquinho, tem todos os Forza. Nossa, ele era muito bom, a manobra dele. Acho que ele é AWD, né? Por isso que eu gostava muito dele. Os carrinhos AWD eu acho delícia pra andar, velho. Os traços traseiros aqui também é muito bom. Esse tem um nível de aderência bacana que deveria ter nos Forzas atuais. Opa, segura. Bora. Cara, olha o nível de agressividade daquele maluco ali, esses dois aí. Pô, louco. Parece que o cara já sabe que daqui a pouquinho a gente vai pra corrida final com ele. Eu acho que ele já tá meio estressado já, hein? Eu vou buscar ainda, dá tempo. Eu tô freando demais também, né? Pelo amor de Deus. Olha o tanto que tá amassado o Golf, velho. Esse Golf que eu não sei o que tem nele que no Forza Horizon 5 não tem configuração que eu faça pra ele não sair de traseira, mano. E aqui ele tem uma instabilidade muito boa. Vou frear menos aqui. Eu tô vendo que o carro tá freando muito. Cara, muito top essa paisagem, né? Eu gostava muito dessas ruas fechadas. Eu gosto ainda. Funcionava bem lá em 2012, né? Bora. Lembrando, gente. Tá tendo emulador de 360, mas não tá bom não, viu? Tá feio. Tinha que ser emulador de Xbox One, né? Aí ia ser top, cara. Pelo menos o Xbox One X, né? Pra ter um gráfico bacana, um FPS legal também. Continue acumulando pontos. Estou gostando disso. Você é um cara determinado. Tem uma pulseira rosa na central da corrida com seu nome nela. Vejo você lá. Cara, a mulher tá doida pra eu buscar essa pulseira rosa, mas eu queria terminar as corridas. Tem três corridinhas aqui, deixa eu ver. Tem três corridinhas, pô. Vamos fazer... Essa aqui é classe C, né? Vamos lá. Essa aqui tem que cortar direto pra lá, né? Porque o evento tá longe. Após 400 metros, vire à direita. Beleza, estamos chegando aqui no evento. Cara, aqui não é igual o Horizon, os novos, né? Que dá pra você atravessar e chegar no evento. O mundo tá assistindo, hein? Tenta não engasgar, mas se engasgar, faça direito! Cara, esse personagem, ele é muito engraçadinho. Acho que é melhor a gente vencer ele logo. Essas piadinhas dele, ele tá começando a ficar chato, hein? Vamos vencer esse cara. Ixi, ixi! Segura aí, meu filho! Rapaz, o Goiânia, Goiânia, tá fazendo um calor, velho. Suicidante. E o Xbox Series S o bicho esquenta, viu? Dependendo do quarto, né, da pessoa. Nossa, eu não tô vendo. Aquilo ali é aquele jipe, né? Nossa, eu tenho uma raiva desse jipe no eliminador, velho. Mano, aqui não dá pra... Esse mapa aqui, se ele fosse totalmente aberto, tem muita... Aqui a gente parece que tá num Kenya, né? Parece. Aquilo é... Tem uma certa profundidade ali, dá pra ver. Vamos lá. Foi mal aí a portada. Eu não tô com o carro aqui com a manobra de Fórmula 1, né? Então eu tenho que pegar a leve. Vamos lá. Eu não tô com o carro aqui com a manobra de Fórmula 1, né? Esses eventos aqui, eles estão bem rápidos, né? Tá tranquilo da gente fazer isso aqui. Aí eu acho que tem mais um. Vamos vencer esse chefão nesse episódio. Vamos vencer esse cara. Resultado excelente. Continue assim. Ah, você tá progredindo aqui. Eu gosto disso. O Observatório em Red Rock? Tamo ficando por lá agora. Você é bem-vindo pra se juntar. As apostas são altas, mas o sentido é esse. Tá no seu mapa. Uai, cara. Eu achei que era só ali, mano. Tem mais corridas de rua aqui, velho. Caraca. Pera aí. Deixa eu ver aqui, cara. Tem duas coisas. Vamos deixar essas duas corridas pra depois. Vamos finalizar logo com esse cara aqui. Antes de fazer aquele evento lá, eu vou comprar um Nissan, velho. Que eu sei que o evento é classe A, né? Então vamos ver aqui. Cadê a Nissan? Vou comprar um Nissan. Eu vou pegar o Azulzão. Beleza. Nossa, ele é bonito demais aqui, hein? Caraca, velho. Olha a melhoria que deram nesse jogo, mano. Que isso. Vamos dar uma aprimorada nele aqui. Tá aí, mano. Se for pra vencer o Chefão, tem que ser no estilo, né, cara? Olha só. Ixi, eu esqueço, né? De apertar a embreagem. Nossa, velho. Que top. Vamos ver aqui o evento. O evento é aqui embaixo, né? E eu posso teletransportar pra cá, ó. Beleza, agora eu vou direto pro evento. Nossa. Ué, mano, aquilo ali é uma McLaren F1 GT? Eu esqueci que tinha esse carro aqui. Beleza, vamos lá pro evento. Corta direto pra lá. Você chegou ao seu destino. Beleza, chegamos aqui de quebra. Eu tomei a porrada, mano. Ficou da hora, hein? Essa intro no começo, cara. E esse início aí da corrida com esse carinha aí é muito top, mano. Nossa, o carro tá correndo, hein? Não, escuta o som desse carro, velho. Cara, quase que eu vou pra rua errada, mano. Nossa, mano, quase. Ainda bem que não deu ruim. Vamos lá. Tomara que eu não tome nenhuma porrada, porque esse carro tá muito bonito. Tá muito bonito. O gráfico deixou ele muito legal, cara. Achei que ia ficar meio saturado, mas ficou muito bom. Nossa, a frente dele tá terrível, hein? Coloquei uma roda que só tem aqui no jogo, nesse aqui, né? Não vi ela no Horizon. Tem ela nos outros Horizon, né? Nos atuais. Só que ela é prata e essa aqui é preta original. Muito top. Aqui tem muita coisa exclusiva, né? Tem carro exclusivo. Tem muita coisa legal. Bora, bora. 43%. Força. 5%. 3%. 5%. 5%. 6.5%. 5%. 5%. 5% 6%. Mano, imagina essa loucura aqui no modo online E essa velocidade toda É loucura, viu? Ainda bem que a manobra desse carro tá muito boa Tá muito boa a manobra dele É 9.1, se eu não me engano Aí ferrou O que eu não queria acontecer Olha isso, cara Você já viu esse dano aqui em algum... Você já viu esse dano aqui em outro Forza, velho? Ah, não, cara Meu amigo, eu só sei que o farol do carro caiu lá dentro Pelo menos tá refletindo ainda Ah, esse dano aqui eu nunca vi Esse dano aqui é novo O que você acha? Deveria ter esse dano ainda? Ou você acha que tá muito exagerado isso aqui? Deixa aí nos comentários É impressão minha ou ele chegou sem para-choque? Você pode ficar com ele, cara Cuidado quando for tocar pra terceira Que eu acho que o câmbio tá pra cair E aí, como está? Sua pulseira ainda está esperando na central da corrida Venha pegá-la Aí mesmo tem a pulseira pra gente buscar Mano, olha isso aqui Vamos buscar a nossa pulseira lá Porque senão essa mulher aqui vai ficar maluca, né? Ei, uma pulseira rosa As pessoas estão começando a falar de você como um campeão em potencial Continue assim É, parece que os eventos estão começando a aumentar, né? Por isso que é bom a gente fazer essas corridinhas aqui A gente tem duas ali Depois a gente vai fazer as corridas rosas Só no próximo episódio, né? Mano, então é isso Deixa o like aí Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, já se inscreva, tá? Se você gostou desse conteúdo É muito importante a sua participação aí nos comentários também Pra me trazer o mais rápido possível esse tipo de conteúdo Eu tô vendo que dá pra me trazer quase todos os dias, né? Porque a gente tá tendo uma média de visualização E engajamento muito bacana Agradeço a todos vocês Espero que tenham gostado E até o nosso próximo episódio E até o próximo episódio